Fica preparado aí porque vem palavrão até umas horas. Todos os palavrões que o Capitão América não falou no universo Marvel, ele acabou soltando nessa cena pós-crédito. Velho, essa cena é engraçada demais e eu chorei de rir quando vi pela primeira vez. Eu não vou sossegar até mijar na carcaça chamuscada. Meu irmão, e ele não para um único minuto. Toda f*** com a boca cheia das bolas do fanático. Pode falar que eu disse isso. Ok. Toma, seu cuzão. Eu chamo de loucura. Eu jamais imaginei que veria o Chris Evans falar tanto palavrão assim na minha vida e também jamais imaginei que veria esse personagem novamente no universo Marvel. Bom, se você gostou desse vídeo com o Chris Evans, certamente vai adorar também esse vídeo aqui. Aproveita e se inscreve no canal para ficar por dentro de absolutamente tudo dos filmes e das séries. Tchau. 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 Tchau.